E agora vou fazer uma pergunta. Vocês têm o hábito de usar aqueles cartões de loja na hora de realizar uma compra? Bom, uma pesquisa aponta que esse tipo de cartão se tornou a maior causa de inadimplência entre os consumidores do país, viu? Um certo comodismo que acaba preocupando bastante. Por isso, é importante ter tudo na ponta do lápis. Preço baixo, promoção e prazos a perder de vista. Atrativos que convenceram Jonatas a fazer um cartão de crédito de uma loja de departamentos. Mas a fatura chegou e a dor de cabeça veio junto. Deixei de pagar uma fatura e liguei pra parcelar, porque veio uma fatura exorbitante com crédito rotativo e mais juros em cima da fatura que eu não paguei. E foi virando aquela famosa bola de neve do cartão da loja. Enquanto os bancos e as financeiras estão cada vez mais exigentes para liberar cartão ou financiamento, as lojas diminuíram as restrições. E estão oferecendo crédito até mesmo pra quem já está com o nome sujo na praça. As empresas, elas estão muito pouco preocupadas com a saúde financeira do seu consumidor. Na verdade, elas deveriam também ter uma margem de segurança, não estar dando cartão para as pessoas que estão inadimplentes, exatamente pra que, agindo dessa forma, elas também ajudam as pessoas a não ficarem tão inadimplentes, que chegam a um ponto que não tem condições de pagar. Um levantamento feito pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que os cartões de lojas são, hoje, a forma de financiamento que mais leva os consumidores à inadimplência. Entre os devedores que têm esse tipo de cartão, 80% estão com o nome sujo justamente por causa dele. Para não fazer parte dessa estatística, é bom seguir a dica do economista. A melhor atitude do consumidor é pegar o teu cartão e cortar. Picota o teu cartão, não fique com o cartão de crédito, que você não tem condições de pagar. Jonatas aprendeu a lição. É preferível você ficar sem, juntar dinheiro e comprar à vista, do que você aproveitar esses parcelamentos, essas facilidades de pagamento duas vezes antes. Tchau, tchau.